A CIDADE NO BRASIL Boa noite, bem-vindos ao Home Delivery, edição de Natal. Papapá, 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 papapá Brilha a estrela lá no céu Anuncia o Salvador nasceu Brilha longe em Bolém Paz na terra aos homens, aos homens, bem Bem Devemos adorá-lo Devemos adorá-lo Nosso Salvador nasceu Longe lá do Oriente Magos esperam para ver o Rei Humilde Rei E que este tesouro sofreu-se Mas o melhor presente vieram-te saber Devemos adorá-lo Devemos adorá-lo Sim Devemos adorá-lo Nosso Salvador nasceu Devemos adorá-lo Devemos adorá-lo Devemos adorá-lo Devemos adorá-lo Nosso Salvador nasceu Nascido em Bolém da Virgem Maria Immanuel, Deus connosco é Natal Nova vida nos traz a verdadeira paz Emanuel, Deus conosco é Natal Nascido, eu sou rei da Virgem Maria Emanuel, Deus conosco é Natal Nova vida nos traz a verdadeira paz Emanuel, devemos adorá-lo Devemos adorá-lo Devemos adorá-lo Nosso Salvador nasceu Devemos adorá-lo Devemos adorá-lo Devemos adorá-lo Nosso Salvador nasceu Fiquem com a palavra de Deus já a seguir Olá, boa noite a todos Em primeiro lugar quero agradecer muito esta oportunidade De estar aqui hoje a partilhar O nosso pastor Nuno Ornelas É uma honra muito grande E também de alguma forma honrar o pastor André Simões A equipa que de alguma forma também o ajuda A preparar todo este trabalho E tem sido fantástico e de alguma forma também deixa um abraço Uma honra enorme ao pastor Enoque e toda a equipa de louvor Que todas as quartas também nos abençoam tanto neste Homem da Livra Então hoje e dentro da quadra onde nós estamos Eu quero partilhar alguma coisa sobre Jesus A vida que chegou E estou muito empolgado por isso Porque eu amo esta quadra Sei que há muitas pessoas Pelo mundo fora Que não celebram Que não gostam Mas sei que há outras tantas ou mais Que pelo mundo fora celebram este momento E não é para menos Não podemos esquecer Que este é quadra onde nós celebramos O nascimento de Jesus Cristo Filho de Deus E isso traz uma alegria muito grande ao coração De pessoas como eu De cristãos que de facto Amam o Senhor Jesus A data pode não ser a correta Mas a verdade é que com mais ou menos Ou diferentes tradições Pelo mundo fora Nós lembramos que Jesus Cristo Ele nasceu Ele habitou entre nós Manifestou a glória do Pai E deu a sua vida Para que nós pudéssemos viver outra vez Então é sobre isso que eu quero partilhar-te Nesta noite E para isso eu escolhi uma história bíblica Ou uma parte da história bíblica Onde nós vamos encontrar duas primas Maria e Isabel E que tudo podia ser muito normal Vulgar até Porque vamos encontrá-las grávidas Não do mesmo tempo Mas ao mesmo tempo Mas as duas têm em comum também De facto A intervenção divina E eu gostava de ler a história para nós Encontra-se em Lucas no capítulo 1 A partir do verso 39 E diz Alguns dias depois Maria dirigiu-se apressadamente À região montanhosa da Judeia À cidade onde Zacarias morava Ela entrou na casa E saudou Isabel Ao ouvir a saudação de Maria O bebê de Isabel Se agitou Dentro dela E Isabel ficou cheia Do Espírito Santo Em alta voz Isabel exclamou Você é abençoada Entre as mulheres E abençoada É a criança No seu ventre Porque tenho a grande honra De receber a visita Da mãe do meu Senhor Quando ouvi a sua saudação O bebê em meu ventre Se agitou de alegria Disse Isabel Você é abençoada Pois creu No que o Senhor Disse que havia de fazer Nos momentos antes Encontramos a nossa Maria A receber a mensagem do anjo Como tudo iria acontecer com ela Mas ao mesmo tempo Também o anjo Para confortar E dar uma forma Fazer prova do poder E da graça de Deus Lembra-lhe que Isabel, sua parente Ela estava grávida Também ao mesmo tempo Então A história encontra-se aqui No momento em que Maria Decide ir ao encontro de Isabel E as duas celebrarem Este momento Isabel, então A mãe de João Ficou conhecida como Batista Aquele que veio A preparar o caminho do Senhor E claro, Maria Ela carrega no ventre O nosso Salvador Como todos nós sabemos Então hoje Eu quero partilhar-te Com base nesta história Deixar três aspectos Que eu acho Que são muito interessantes Acerca de Jesus Aquele que é A nossa vida Mas antes de dar Esses três pontos Deixa-me lembrar-te o seguinte O próprio Jesus Ele assumiu isso Que Ele veio para nos dar vida E vida com abundância A Bíblia mostra-nos Que por causa do pecado De Adão Todos nós Herdámos Ou entrámos na morte Ficámos longe de Deus Separados de Deus Paulo diz isso aos romanos Que por causa do nosso pecado Nós ficámos separados Da glória Da presença de Deus Mas o dom gratuito De Deus Que Ele nos oferece Em Cristo É a vida É a vida eterna Então neste Natal Aquilo que eu quero De uma forma também Encorajar-te a celebrar A apresentar a outros A celebrar com todo O teu coração É a vida Que Cristo nos traz Então vamos juntos E rápido ver Três pontos Que eu acho Que são muito interessantes Baseados na nossa história O primeiro é que Jesus é a vida Que dá novas oportunidades Na história em que nós Encontramos então Esta Isabel Que é casada com Zacarias A Bíblia vai nos dizer Nos versículos anteriores Lucas 1 Que eles eram avançados Em idade E que Isabel Era estéril O que significa Que eles naturalmente Não puderam ter filhos E a idade estava a passar Só que é um pormenor Interessante do texto Que diz que Zacarias Nunca desistiu De orar ao Senhor Por um filho E o texto vai dizer Que Deus No tempo certo Obviamente Ele ouviu As orações Zacarias E o filho chegou E esse filho naturalmente Como já percebemos na história É João o Batista É interessante Pegarmos nisto E perceber que Por vezes na nossa vida A semelhança da vida Deste casal Os anos passam As experiências vão indo As condições vão ficando Desfavoráveis Para às vezes Para o milagre Para aquilo que nós Tanto ansiávamos Para a mudança na nossa vida Na nossa família Mas houve convites a ouvir Natal tem que ser também Um momento em que nós Celebrarmos A vida que Jesus Cristo traz E uma vida que nos dá Uma nova oportunidade No dizer de Jeremias O profeta Ele dizia que As misericórdias do Senhor Elas renovam-se A cada manhã Ou seja A bondade de Deus Ela é vista A cada manhã Que começa Talvez alguém Possa estar desse lado Pode não aceitar logo isto À primeira Mas é um facto Deus ele não desistiu De nós Da mesma forma Que ele não desistiu De Zacarias E de Isabel Claro que Deus tem Um tempo certo Para todas as coisas Mas ele é o Deus Das oportunidades Ele é o Deus Gracioso É isso que significa O nome João O Deus da graça O Deus que não desiste De nós Por causa dos nossos erros E das nossas falhas Mas o Deus Que de alguma forma Ele está a torcer por nós Para que a nossa vida De alguma forma Ela resulte E a maior prova De que Deus É a nosso favor É a vinda De Jesus Cristo E Jesus Cristo Ele vai nos trazer Esta vida E vida com abundância Para que nós pudéssemos Começar de novo Quem sabe A segunda coisa Que eu quero partilhar É que Jesus É a vida Que nos põe a mexer Na nossa história Nós encontramos Então Maria Depois de ouvir o anjo Depois de meditar Naquilo que recebeu Do anjo Ela põe-se a caminho Para se encontrar Com a sua parente Com Isabel Ora Maria vivia em Nazaré E Isabel Perto de Jerusalém O que era mais ou menos Mais coisa Menos coisa Uma distância De cerca de 150 km Quando nós vamos ver Seria uma viagem Mais ou menos difícil Mas Maria pôs-se a mexer Porque é isto que Quando a vida de Deus Chega a nós É isso que vai nos acontecer Deus sempre nos tira De uma vida parada De uma vida de desistência De uma vida cabisbaixa De uma vida em que nós achamos Que já não há nada a fazer E há tanta gente Pela vida fora Que tem desistido Tem quase voltado atrás Tem ficado parado No tempo Preso A alguma coisa Menos boa na vida Mas eu quero dizer Neste tempo Que o tempo de Natal Esta quadra Tem que nos levar novamente A mexer E Jesus Cristo Ele veio Não só para nos dar Uma nova oportunidade Mas para de alguma forma Fazer com que a nossa vida Aconteça Então Neste tempo Eu quero encorajar-te a isso Deixa que Deus Traga movimento De novo À tua vida À tua casa À tua família Aos teus sonhos Aos teus projetos Deixa que Jesus Entre novamente E faça parte Dos teus dias Como fez parte De Maria E fez com que ela Se movimentasse Ela viajasse Ela não ficasse escondida Ela não ficasse acobardada Com medo de alguma coisa Mas de facto Ela Por causa daquilo Que estava a ser gerado Dentro dela Maria fecha o caminho Eu quero encorajar-te A fazer o mesmo Durante este tempo de Natal Eu preciso de Deus Que te ajude Quem sabe Precises de uma oportunidade Como Zacarias e Isabel Ou quem sabes Que precisas de ajuda De Deus Para sair do lugar Onde tu estás Eu quero te dizer Uma coisa claramente Deus Ele vai fazer isso Deus é a teu favor Ele não é contra ti E Jesus ter nascido É a maior prova Do amor de Deus Em relação à nossa vida Em terceiro e último lugar Eu quero lembrar De que Jesus Ele é a vida Que transborda vida Ele é a vida Que nos dá Novas oportunidades Ele é a vida Que nos põe a mexer E nos tira Uma vida parada Morta quase Mas Ele também é a vida Que transborda vida O texto diz-nos Alguma coisa muito interessante Que quando Maria Entrou na casa de Zacarias Cumprimentou Isabel E palavras ou gestos Que antes eram vulgares Como um cumprimento apenas Agora com a vida de Deus Nas duas Em ambas Esses gestos Normais Vulgares Tornaram-se Extraordinários Eu achei isto Tão peculiar Achei isto tão interessante Para trazer para a nossa mesa Para nós refletirmos sobre isso É um facto Quando Jesus Cristo Ele vive na nossa vida Tudo passa a ser Extraordinário Tudo passa a ser Especial Um encontro Um abraço Olha nesta quadra Um embrulho Uma refeição Para que Tornar alguma coisa vulgar Quando Deus quer fazer Desse momento Dessa coisa Desse abraço Desse olá Dessa mensagem Que tu vais enviar para alguém Quem sabe Dessa viagem Que tu vais fazer Para te encontrares com família E fazeres desse momento Um momento Extraordinário Porquê? Porque a vida de Deus Ela está também em nós Da mesma forma que estava em Maria E em Isabel Isso foi alguma coisa Que marcou Ao ler esta história Um gesto tão banal Como Maria Se aproximar da porta Conseguimos imaginar isso E quando ela diz Olá A prima Como ela testemunha Isabel Diz que o bebê Dentre dela Se agitou de alegria E ambos foram cheios Do Espírito Santo Que coisa maravilhosa E eu desejo Que durante este tempo de Natal Tu possas De alguma forma Experimentar isso Na tua vida Ou quem sabe Tu leves esta experiência À vida de outra pessoa Que tu conheces Algum familiar Por exemplo É um facto Se Cristo vive Em nós Se há vida de Deus Em nós Onde quer que nós vamos Com quem nós falamos Mesmo nas coisas Mais vulgares Deus vai fazer disso Momentos extraordinários E especiais Deus é assim É por isso que Quando nós lemos os evangelhos E nós vamos ver este Cristo A movimentar-se A falar com pessoas A tocar pessoas Nós vamos ver Que coisas que eram Do dia a dia Corriqueiras Ele tornou-as De uma forma Maravilhosamente especiais E Ele está a fazer isso Na nossa vida E quer fazer isso também Contigo Na tua vida E na tua casa Então Não importa muito bem O lugar onde nós estamos Às vezes estamos Em lugares privilegiados Ou seja Estamos a fazer Uma fase de vida Relativamente bem Outras vezes estamos Em fases mais complicadas Ainda há uns dias Já estávamos a falar Com alguém que esteve hospitalizado Uma situação muito difícil Mas ainda assim A vida de Deus Estava sobre aquela pessoa E ela abençoou E Deus testemunha Tantas outras Então Quer que tu te encontres No alto da montanha Ou em algum vale Lembra-te isso A vida de Deus Está em ti E esta é a vida Que transborda a vida Jesus Cristo Deixa-me quase terminar A vida chegou E esta vida Está ao alcance de todos Através da pessoa maravilhosa De Jesus Cristo Vida que nos deu E dá novas oportunidades Vida que nos pôs E põe a mexer ainda hoje E vida que transborda a vida Para além de nós mesmos Talvez alguém Desse lado Já desfrutou desta vida Em algum tempo Mas por experiências Por alguma coisa menos boa Por escolhas que fizeste Parece que esta vida Soscoou É mais o vazio Do que Do qualquer outra coisa Talvez alguém que nos ouça Desse lado Talvez tu nem sequer Tens qualquer fé Talvez tens até Dificuldade em querer Num Deus Quanto mais num Deus Que te ama Mas eu quero Nesta noite ainda Dizer-te isto Neste tempo Porque não neste tempo Vês-me um pouco mais sensíveis Lembrando e celebrando Natal Dá uma oportunidade Dá uma oportunidade Ao Deus Que te quer dar Uma oportunidade Dá uma oportunidade À vida De entrar em ti Neste Natal Para a Igreja Quero deixar um abraço De dar um feliz Natal Mas lembra-te disto Igreja A vida já chegou Cristo é a vida Por excelência E Ele está Não apenas ao nosso alcance Ele vive dentro de nós Uma vida que dá oportunidade Uma vida que nos põe a mexer Mas uma vida que também Transborda Vida para outros Então que neste Natal Tu possas celebrar Tu possas Levantar esta vida Para que toda a gente Possa conhecer Jesus Cristo O autor Da nossa vida Desejo um feliz Natal E dão um grande abraço Para todos vocês E desse lado Deus vos abençoe Foi uma bênção A palavra que acabámos de ouvir Gostaria de vos desafiar A contribuírem para a Associação Desafios com Esperança A informação vai passar aqui Em Roda Pé Sejam generosos E Deus vos abençoe 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 Obrigado.